Esse é meu rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira, esse é meu rio. Ela quando entra no nosso programa é um sucesso, já faz um marco do Gente Carioca. A jornalista Cristiane Medina com uma surpresa pra vocês. Esse é meu rio. Boa noite, senhores telespectadores. Eu, na sala com Cristiane Medina, de novo aqui com vocês, na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Essas que estão cantando, essas são as cantadeiras, Rancho das Cantadeiras do Rio de Janeiro. Acabamos de ouvir as cantadeiras, o Rancho das Cantadeiras. É muito emocionante. Eu estou muito comovida, porque como vocês já sabem, minha segunda pátria é Portugal. Estou muito comovida. Depois a gente vai passar lá pro coquetel, ok? E entrevistar também Isabel Milhazes. Sim, uma excelente cantante, uma maravilhosa cantora aqui no Rio de Janeiro. Telespectadores, estamos no Salão Nobre. É, no Salão Nobre da Câmara dos Vereadores. Olha que lindo, Gil Morça lá. Olha que lindo, Jardim, olha que meu pranteio. É o chupo do queijo, para o pio de chameu. Eu estou me sentindo na minha própria casa. Muita vontade, muito bem. E agora, telespectadores, vamos entrevistar Isaura Milhazes. Uma portuguesa brasileira, com certeza, gente. Eu estou muito feliz em estar ao lado dela. Vamos conversar com Isaura? Boa noite, Isaura. Como está? Boa noite, tudo bem. Eu nasci na Póvoa de Varzim, perto do Porto. E desde pequenina, que eu gosto de cantar, que minha mãe já cantava. Então, eu comecei a cantar em coro de igreja, Nossa Senhora do Carmo. Depois, eu passei para a Casa dos Poveiros. Eu, com 18 anos, até um ano atrás, eu sempre fui a cantadeira da Casa dos Poveiros. E, oportunamente, a Tereza Berger me chama para cantar O Imigrante. Quando eu canto, geralmente, as lágrimas vêm assim, não arrebentam, senão não canto. Mas é um prazer muito grande eu cantar para todos os meus amigos portugueses que vivem no Brasil. Porque eu acho que só quem sai da sua terra e vai tentar a vida em outra terra é que sabe. Agora, nós temos uma sorte muito grande. Eu me digo duas vezes feliz. Nasci em Portugal e vivo no Brasil. Quando eu me respondo a luz... Ai, para trás a alta e cheio, Nasci em Portugal e vinagreis de assim, E do próximo ritmo de...? E do próximo ritmo desarmano. 取u a gente direita da igreja, Goi, iscensive em toda mãe, Where are us personal e de feinais, Pode espiar a presença O salto é maravilhoso Ai, Isaura, muito obrigada pela entrevista. Fica com Deus, tudo de bom para você, tá? Terexpectadores, agora vamos falar com a presidente da Câmara dos Vereadores, Tereza Berger, que ela foi responsável por essa festa maravilhosa. Boa noite, Tereza. Como vai? Tudo bem? Olha, é um prazer estar lá com você. Eu não sou presidente da Câmara, eu fui presidente dessa sessão Em homenagem ao Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. É sempre um momento muito emocionante para mim, até em função da minha origem, eu sou portuguesa E amo esta cidade do Rio de Janeiro, trabalho pela cidade do Rio de Janeiro Como trabalharia pela minha cidade lá em Portugal. É muito lindo e eu amo o Flamengo. Como eu disse, amo esta cidade que acolhe a todos nós com tanto carinho, com tanto amor. Eu só posso amar o nosso querido Brasil, a nossa cidade e torcer para que ela seja sempre linda, maravilhosa, bem conservada e atuante como sempre. Olha, muito obrigada. Vá com Deus. Foi uma bela festa. Eu chorei, eu fiquei emocionada com a Milhazes, com a cantora. Maravilhosa. O imigrante. Ah, ok. Nós chegaremos muito breve, para uma situação muito melhor e muito mais positiva e mais acolhedora do nosso dia em Portugal. Maria Alcina, eu amo sua voz. Sua voz é única, é peculiar. É verdade. E eu amo Portugal. Me conte da sua trajetória aqui no Brasil, como cantora ou nem em Portugal mesmo. Como começou a sua carreira artística na área da cantante, Maria Alcina. Eu cheguei ao Brasil quase esse ano, 60 anos. E nesses 60 anos, logo a seguir, eu conheci um rei nomo, Edson Santana, que adorou o fado que eu cantei e me deu a oportunidade e lançou-me como fadista. Há 55 anos que eu canto fado no Brasil. Fui lançada por um rei nomo e amo essa terra. Tenho filhas brasileiras, amigos brasileiros e amo a minha terra, porque Portugal e Brasil são um só. E você é de onde em Portugal? Diviseu. Diviseu também? Eu também, em Castro Daire. Em Castro Daire tem uma avenida com o meu nome, a Avenida Maria Alcina Fadista, pelo que eu fiz aqui no Brasil. Eu tenho um grande amor, como eu já lhe falei com a Tereza, por Portugal. É como se fosse a minha casa. A gente vai conseguir se erguer dessa crise. O Brasil e Portugal estiveram juntos, nada acontece de mal. E dizem que a comunidade judaica está ajudando Portugal a sair da crise. E vai sair logo, com certeza. Maria Alcina, um prazer inenarrável de falar com você. Cristiane, depois eu vou... Você é uma simpatia. Ah, muito obrigada. Um abraço para a nossa câmera, né? Um abraço para a câmera, Gil. Não é lindo? O Gil é lindo. Olha, olha. Viu? Para você também. Viva Portugal. Obrigada, Maria Alcina. Um beijo. Estamos aqui com uma representante do Minho. Olha, olha a roupa, olha o traje, que lindo. Ela é de Viseu e o traje é do Minho. Quanta gente de Viseu aqui, não é? Obrigada, querida. Um beijo. Então, vamos ao fim, na sala com Cristiane Medina, na terceira edição. E na próxima semana estarei com vocês, surpresa, 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 beijos, beijos mil, de Cristiane. E na próxima semana estarei com vocês, surpresa, beijos mil, de Cristiane Medina, na terceira edição. E na rua, o dia, 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 o dia. Aplausos A sala com Cristiane Medina também é cultura.